Olha só aqui os caras treinando Pode gravar um pouquinho aqui, amigo? Pode gravar? Como é que chama isso aí? Motocross Vocês estão treinando aí pra quê? Vai competir, velho Vai competir Só pra ganhar abraço Só pra ganhar abraço? Aí sim Caramba Caramba Aquele lá tá mais treinado E agora colocou o botão da XRZ Não sei se vai Caramba De lá tá Faz igual o motor Zero 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 Aquele lá já tá treinado, né? Aquele lá já tá treinado, né? Você não corre, né? Profissional É, já corre Já corre Eu tô aqui pra separar comigo Como que é o negócio? É o cross aqui de Luccavia que é muito famoso É um dos melhores cross aqui da região Nossa, que... É um dos melhores, né? Aquele rapaz lá mesmo já... Já compete É, já compete já, né? Tô vendo aqui que é diferente já Deixa eu gravar mais uma passagem dele aqui Vou gravar mais uma passagem desse rapaz aqui Vou esperar só mais uma aqui Aqui diretamente do projeto Aiba Durado da frente 3 Cara, o pessoal aqui do YouTube Olha aí Muito bem Muito bem É isso aí, pessoal Tava gravando aqui do lado Passei aqui agora Só pra mostrar Um pouquinho dos rapazes treinando aqui, né? Motor próximo Vamos ver É Esse aqui já tá Já tá competindo por aí É isso aí, pessoal Valeu Vamos lá? E aqui do lado aqui, ó Água pra caramba É um dos cross melhores que tem aqui na região É um dos cross melhores que tem na região de Lucambi, né? É o de Minas Gerais De Minas Gerais? É, um pouquinho Olha aí, gente Nossa, tem muito famoso Dia 1º de Maio Muito famoso, né? Dia 1º de Maio Dia 1º de Maio Tem a competição? É a competição profissional É, olha aí, pessoal Mais uma informação aqui, ó Dia 1º de Maio Tem uma competição profissional Aqui em Mocambim É, do lado de Jaíba Norte é Norte de Minas, né? Norte de Minas É isso, né? É Norte de Minas Norte de Minas Norte de Minas